Mas assim, mais utilidade... É, eu também acho. Salve, salve família! Bem-vindos a mais um Flopo de Cash. Eu sou o Igor, que do meu lado é o Monarcao. Eu. E hoje nós estamos no lugar mais seguro da face da Terra. Mais seguro da face da... ou não, né? Porque tem dois caras que são alvo também, né? Pô, mas eles não estão sozinhos. É verdade, eles trouxeram a equipe dos Avengers juntos, né? Nossa equipe está aqui para proteger os senhores também. Entendi. Muito obrigado, cara. Obrigado. Hoje vamos conversar com o Da Cunha e Gabriel Monteiro. Delegado Da Cunha e vereador Gabriel Monteiro, PM licenciado do Rio de Janeiro. É isso mesmo? Falei merda. Certo. Gente, cara, muito obrigado mesmo por essa oportunidade. Eu já trabalhei com muitas coisas. Foi auxiliar de pedreiro, auxiliar de um monte de coisa. E sempre sonhei em estar em um local, assim, respeitado, onde eu pudesse ser visto e pudesse me expressar. Eu estou do lado do maior representante hoje da Polícia Civil, o delegado da Cunha, que eu sou super fã. Estou do lado de vocês, que tem o maior podcast. Cara, muito obrigado mesmo. Valeu, cara. Valeu, valeu. E tu não pode falar meu saco também, não? Dá amor aos caras. Dá amor aos caras. Os caras são bons. Dá amor aos caras. Eu queria começar o programa agradecendo formalmente a presença do policial militar licenciado. Federação da Cadegão da Montanha. Aí começou cedo. Começou cedo. Agradecer a presença... Já com empate família com marca de filho. Aê, moleque doido. Agradecer a presença do Gabriel, com o estilo dele todo especial. A presença do dono do podcast, do Monark. Atenção no máximo. E o Igor tentando sabotar a mesa. Já está pronto para dar o golpe, velho. Eu não. Estou tranquilo aqui, irmão. Então segue. Esse papo de dar golpe aí ficou no passado. O golpe está aí. Pô, mas muito foda essa conversa que está rolando aqui agora, né? Sim, muito boa. Eu acho que estava meio que todo mundo esperando. E acho que a gente vai ter umas discussões muito fodas, muito legais, sobre segurança e país, né? Que vocês estão representando essa porra, né? Querendo ou não. Hoje em dia tem muitas pessoas que saem em vocês como referência disso mesmo. De postura, de visão aí. Hoje a gente tem um emblema. Olha aí. O emblema de... Gabriel solteiro. Pior que estar solteiro. Caralho. Ficou maneiro pra caralho esse aí, mano. Foi. Olha lá. Caralho. Que revolver é aquele ali da Cunha? O cara inventou um. Arrumaram um revólver. Eu já estou puto. Da Cunha nem parece que você tem 50 anos. Deixaram a pistola aqui, cara. Pois é. Está inteirão, né? Bom, se você quiser resgatar esse emblema só nas próximas 24 horas, o nome do... O código do resgate é Encontro Brabo. Vamos lá e resgata, tá bom? E fica ligado aí no que aparece na tela aí. No flow que pode ter alguma coisa legal hoje. O artista já fez o Gabriel com a boca fechada ali, que não sabia se ele ia estar de lente, se não ia. Olha lá. De aparelho. Agora está de aparelho. Tirou, né, cara? Você não gostou do aparelho? Não, porque... Eu tive que colocar o aparelho novamente. O tratamento... A dentista achou que tinha que ficar mais um tempo com o aparelho. Entendi. O ruim é que corta muito minha boca. Corta muito. Corta muito. Corta muito. Esse aparelho aqui é um especial, então está cortando. Por que você não tira todos os dentes e coloca aqueles falsos assim? Poxa... Tem uns caras que é de casa... É muito engraçado o militar falando, né? Dá para sentir no linguajar do cara que ele é meio militarzão. Não, não, não. O cara fala novamente, começa a falar uns bagulhos diferentes aí que tu fica, caralho. Que nada, pô. Sou super despojado. Eu sou, cara. Cara relaxado. Relaxado. Hoje a gente tem um emblema, olha aí. O emblema de... Gabriel solteiro. Pior que tu tá solteiro. Caralho, ficou maneiro pra caralho esse aí, mané. Olha lá. Caralho. Que revólver é aquele ali, da Cunha? O cara inventou um. Me arrumaram um revólver, né? Já estou puto. Da Cunha nem parece que você tem 50 anos. Deixaram a pistola aqui, cara. Pois é. Está inteira, né? Bom, se você quiser resgatar esse emblema só nas próximas 24 horas, o nome do... O código do resgate é encontro brabo. É. Mão vai lá e resgata, tá bom? E fica ligado aí no que aparece na tela aí. No flow que pode ter alguma coisa legal hoje, tá bom? O artista já fez. O Gabriel acabou com a boca fechada ali que não sabia se ele ia estar de lente, se não ia. De aparelho. Agora tá de aparelho. Tirou, né, cara? Você não gostou da parada? Não, porque eu tive que colocar o aparelho novamente. Tratamento. A dentista achou que tinha que ficar mais um tempo com o aparelho. O ruim é que corta muito minha boca. Corta muito. Corta muito. Esse aparelho aqui é um especial, então tá cortando. Por que você não tira todos os dentes e coloca aqueles falsos assim? Poxa. Tem uns caras que é de casa. É muito engraçado o militar falando, né? Dá pra sentir no linguajar do cara que ele é meio militarzão. Não, não. O cara fala novamente, começa a falar uns bagulho diferentes aí que tu fica, caralho. Que nada, pô. Sou super despojado. Eu sou, cara. Cara relaxado. Relaxado. Bom, se você quiser mandar mensagem pra esse podcast, você pode, tá bom? É 200 flow coins. Se orientem da Cunha. Eu tô de boa, né? Se orientem da Cunha. Estou quieto. São 200 flow coins em 5 primeiras mensagens, 5 seguintos são 400, as últimas 5 são 6. Isso daí, isso daí, uma vez eu tava... Assim, eu sempre... Assim... Eu nunca... Todas as vezes que eu tomei dura, eu não tava errado. Tava tudo certo. Mas... Então, assim, todas as vezes que eu tomei dura, eu fui... Eu nunca fui esculachado de tomar tapa na cara. Tipo, isso aí nunca rolou. Mas... Teve uma vez, cara, que essa foi engraçada, lá em Curitiba. Tava de madrugada, na época que lançaram o Pokémon Go. Aí... Aí tava de madrugada. Eu tinha um... Eu tinha um Línea preto. Tô no Pokémon na rua. Tô... Não, calma. Tô na cena ridícula. Cê tá imaginando. Eu sou... Eu... Eu tenho raciocínio boa. Eu já imaginei a cena ridícula dele com o celular de madrugada. Com o celular. O policial muito trabalhando. O gordo tá muito louco. E o gordo. O gordo tá muito louco falando com o celular. Porque o policial não sabia que existia Pokémon Go. Cê acha que o policial ia ficar brincando de Pokémon? Calma. Cês já tiraram todas as conclusões e a gente não ia contar a porra do caso. Tem que ser preso. Acabou. Acabou. Esteja preso. Tava eu, eu, mais dois amigos. E a gente tava catando Pokémon e fazendo um vídeo. Pra postar depois na internet. Tem vergonha. Bagulho de zoeira. Aí eu tava com a faixa do Rambo na testa e o caralho. Aí tamo dentro do carro, né? Aí eu morava em Curitiba, em Santa Felicidade. Daí tem o terminal lá de ônibus e uma porrada de táxi. E eu vim com o carro preto devagarzinho. Que os moleques estavam, não, para. Vai devagar aqui que aqui tem um bagulho, não sei o que. Aí fui devagar, não sei o que. Aí encostei o carro. Encostei o... Não, tava dentro do carro ainda. Encostei o carro. Tal, ficamos dentro do carro. Fizemos umas paradas ali, não sei o que. Daqui a pouco eu desci, fui do outro lado da rua e tal. Fiz o que eu tinha que fazer. Voltei pro carro. Aí fui lá no centro de Curitiba, na praça lá. Fizemos parada na volta. Fui um carro da PM e me parou. Eu tava na esquina de casa. O carro da PM parou, os caras já com as armas, não sei o que. Pô, desce do carro, blá, 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 não sei o que. Eu desci. Não, não, tá tudo certo aí. Aí ele, pô, o que vocês tão fazendo aí? Aí eu, porra, tu não vai acreditar. Mas eu tô fazendo um vídeo aqui. Eu tô gravando uns vídeos de Pokémon Go. Tamo caçando Pokémon. Aí o PM olhou assim pra mim. Você tinha 12 anos, 11? Cara, isso não foi nem há quatro anos atrás. O Pokémon Go é de quatro anos atrás. Não é possível, cara. Aí, cara, eu e dois malucos grandão dentro do carro. Aí, os caras... Como que o policial vai acreditar nisso? Você me fala, qual policial vai acreditar nisso? Se sou eu na rua, eu ia olhar e falar assim, de que o gordo tá correndo atrás do celular aí andando que nem um louco. Rogério ia olhar e falar, ó, doutor, ele falou que tá caçando Pokémon. Eu ia falar, não conheço essa porra de Pokémon. Que droga não é essa? Leva esse gordo pra delegacia que ele tá muito louco falando com o celular. Eu ia levar pra delegacia, fazer os exames de droga, mas tava... Vinha dar um geral. Então, mas eu não tinha nada, nada. Tava com 100% limpo. Aí os caras pararam... Porra, limpo andando, falando sozinho no celular? Ah, mas assim, eu tava só... Eu acho que é quanto mais, cara. O que que é isso, quanto mais? Explica pra ele. O que que é quanto mais? Não, segue aí. Aí eu tava lá, aí os caras vieram. Aí era até uma mulher que tava no comando ali. Aí eu fui falar com ela, cala a boca. Aí eu já fiquei calado, né? Tá bom. Aí os moleque na parede, com a mão na parede, o caralho. E eu tava junto com a polícia, porque ele tava revistando o carro. Aí ele, pô, tem droga? Pô, não tem droga. Tem isso aqui? Só Pokémon. Não tem isso aqui. Pô, tem essa câmera aqui, ó. A gente tava usando essa câmera aqui pra gravar, pô. Aí ele pegou a câmera assim e falou assim, Caralho, eu tava caçando Pokémon mesmo. Aí eu, tava. Aí ele fez assim mesmo. Caralho. Ele falou que o... Eles estavam procurando a gente ali, porque eu parei, eu passei devagarzinho perto do ponto do táxi e parei, assim, de forma suspeita. Eu entendo. De que horas? De madrugada. De vez em quando, às três horas da manhã. Você acha que... Não, mas eu não fiquei fruto. É. Eu não acho que... Não é habitual. Não, não é habitual. Sabe aquela vovó que não dorme, que tá às três horas da manhã na janela com o celular, passou você falando sozinho e pulando no mato. Atrás de Pokémon. Ela ligou e falou, policial, tem um cidadão aqui andando, falando sozinho e pulando no meu mato. E o coitado do policial teve que ir atender a ocorrência. Não, isso é verdade. Desculpa, policial. Mas eu entendo total. Sabe o que é o pior? Ele explica isso para a central da PM. É, isso aqui... Como é que explica isso? Marevero, Marevero? Copom, copom aqui. Marevero, Marevero, então? Negativo pra furto aqui. Era caçada de Pokémon. Aí tá o coronel te ligando. Tu tá de sacanagem comigo, soldado? Não é sério, coronel. É, chefe. É lá do Flow de São Paulo. Eu tava caçando Pokémon. É o tal do Igor. O amigo dele, que é meio diferente, mas... Era pra o outro tá caçando, não era esse. Meu comandante não iria acreditar. Ele ia achar que eu estava, sei lá, atirando a cara dele. Eu não ia fazer isso. Eu já ia olhar e falar, leva que eu não vou nem falar com ele. Falei, pulando no mato sozinho, duas da manhã, com essa cara de... Voltando nesse mesmo, a nova redação de lei de abuso de autoridade. Opa! Ele vai pra um PAD, né? Um procedimento administrativo e acaba a carreira dele. Tudo que... Tem 14 anos de... 16. 16 anos de... De delegado. Pô, parabéns, irmão. Chegou a ser, hein? 26. E antes eu era oficial do exército. Eu sou oficial da reserva do exército. Primeiro tenente de infantaria. Sua vida sempre foi servir e proteger. Eu era atleta de judô. Bacana. Lutador de judô. Aí fui parar no exército. Ele sabe das histórias tristes, né? Aí do exército eu caí na polícia. Ficou o quê? 6, 7 anos? 6 anos. CPOR? Infantaria, CPOR. Pô, que legal. Mas 6 anos da tropa. A tropa. Meu filho aqui... Eu casei com a mãe dele, a gente separado já, mas na época nós dois servíamos no quartel. Mãe dele era tenente médica do quartel e eu era oficial de infantaria. Ah, o cara pegou a médica pra coxambrar. O único esperto que tinha no quartel era o Igor lá no Ford do Leme, né? O único. O que ficou cortando grama. Não sabe o que ele fazia no quartel? Ficar cortando grama na casa do subcomandante. Gente, ele era o melhor atirador da história. Que é o atirador. Eu tenho até hoje que forma do melhor atirador. Ele ficava cortando na grama da casa do subcomandante. Mó rabudo isso aí, cara. Mas é verdade. É verdade. Mas é rabudo. O cara coxambrou como? Não, foi. Namorar a médica, mano. Vou te falar. Tudo em respeito. Os militares da EB é difícil conseguir coxambrar, meu irmão. A rotina é pesada. Não dá pra coxambrar. A rotina é pesada. No dia que a gente... Esse moleque aqui, ele falando, dá pra sentir que ele tem um sangue no zóio fodido. No dia que a gente, que o da Cunha tava aqui, que a gente foi te ligar pra gente conseguir marcar isso aqui. O Serginho falou que tu não podia falar naquele momento. Acabou no coração. O cara prendeu não sei quem. Foi fazer não sei o que e prendeu um cara. Ser vereador encastelado não é comigo. População carioca, se forem votar em mim novamente, saibam que eu não ficarei encastelado. Quem não gostou, quem não gosta do meu trabalho... Ah, Gabriel, acho que você deveria estar no seu gabinete, no seu ar condicionado... E a fiscalização? Vota em outro, pô. E a fiscalização? Fiscalizando abrigo, hospital, morro, dando condições, pegando médico fantasma, colocando o dedo na cara de político safado, e aí vai ser sempre assim, não gostou, não vota em mim, porque esse é meu ritmo. Porque o delegado não tem muito poder, mas se eu fosse um bagulho desse aí, o bagulho ia ficar louco, hein? Você vai ser. Você vai ser, irmão. Você vai ser, porque você merece. Dê o poder ao homem e você vai ver quem ele é. Não dá poder não. Mas eu gosto de essa ficar doido. Isso é um bagulho que eu admiro pra caralho. É, porra, a gente discorda em várias paradas, mas, porra, o previsto tá sendo cumprido ali, caralho. É isso que se espera mesmo. O que o prodigo será cumprido. Isso aí é o que... Servir e proteger, cara. Prestação de serviço público. Prestação de serviço público de saúde, prestação de serviço público de educação e prestação de serviço de segurança, qualidade. Serviço público, porra. Sim, mas... Vuto pra caralho. Sim. Cara de mal, olha lá. O cara tem cara de mal. Entendeu? Então, assim, hoje a maior missão que eu tô assumindo é inflamar, realmente, na cara dura, inflamar a gente, o presidente Bolsonaro quando foi eleito. Eu não tomo política partidária, eu sou um cara de gestão, eu gosto de resultado. Bom. Então, assim, o presidente Bolsonaro, eu, Gabriel, eu falei, cara, agora vai. Eu, meu, meu olho brilhava. Porra, vai colocar o Ministério da Segurança, vai ter verba própria, ele vai pegar os caras, vai montar um grupo de estudo, vai mandar rodar o mundo, ver o que tem mais de taser novo, o que tem de colete novo, equipamento policial. Cara, aí começou... Ah, o Sérgio... Errou! Errou! Não, na verdade, o Sérgio Moro começou um... Aí o Sérgio Moro começou um pacote anticrime. Por que um pacote anticrime? Porque, já que o Estado tá com o direito penal, mas o Moro enxerga isso, ele ia mudar a lei lá em cima pra poder trabalhar. Ah, a divergência entre o presidente e o ministro, a briga deles, eu não entro na briga, mas assim, a divergência deles fez todo o projeto de segurança ficar inseguro. Foi na rua da sorte, hein, Monarque? Tinha 70 caras na fila pra comprar maconha. 70. 70, eu contei. Caralho! Um, dois... Eu falei, ô, ô, cidadão, explica uma coisa pra mim. Eu falei, hoje é quinta-feira, são 19 horas. Eu falei, essa fila aqui tá todo mundo... Não, chefe, é porque a maconha aqui é diferenciada, o negócio aqui é do bom, tal, tal. Aí fui vendo, né? Aí daqui a pouco falei com o primeiro da fila, o segundo, o terceiro... Não, não compreendo, ó, habla espanhol. Eu falei, ô, espanhol, da onde tu é, filhão? Madrid. Eu falei, tá fazendo o que aqui na cidade de Tiradentes comprando droga? Eu falei, muito boa, marihuana. Que delícia! Desgraçado! Já deu um dois, tá? Eu não vou encher o saco... Já deu um dois? Não, não, não sou do Rambo. Mas eu falei, eu não vou encher o saco do usuário, daí eu vou ficar de boa. Passou a... Tipo a mentirosa. Eu perguntei pra ele, ele disse que não, também. Não, não, não. Você sabe nem com o teu gosto. Se ficar chapadão e colocar o negócio e começar... Não vai saber o que é. Não, não vai, não vai. Não, o Chilho tá só pra lá, sabe conhecer o Chilho. Não, cara, eu conheço tudo. Não tem como... Não, não tem como... Não tem como trabalhar e não conhecer. Para pensar totalmente. Como é que foi? Para a paisada, você mente. Para os paisanos? E de onde surgiu essa quadrilha aí? Porque é novo esse negócio, né? Esse negócio é novo, mas é velho. Porque assim, ó... Uma grande diferença no mundo do crime é entre o traficante e o ladrão, um 5-7. O cara que é um 5-7, ele usou, né? Ele é vagabundo por essência. Ele não gosta de trabalhar. Ele quer fazer três crimes no ano e não trabalha mais. Então, você tem uma migração. Antigamente, a gente tinha o roubo a banco clássico. Lá, o caixa do banco, tal... Revolver, o braçal, pegava o saco de dinheiro. Lembra do filho desenho animado? Saco de dinheiro. A coisa evoluiu, foi pro estouro de caixa eletrônico. Cofre de banco. Tum. A coisa foi evoluindo, eles chegaram até nas bases de valores. Então, eles começaram a roubar os entrepostos das grandes empresas de transporte de valores. Porque ali você tinha o dinheiro de 10, 30 carros fortes. Entendi. Então, o que acontece, Monar, que você... As pessoas... O cidadão tem que entender que você tem uma migração de criminoso. Quem é ladrão rouba banco, rouba carga, carga cara, carga de celular, carga foda. Rouba a carga no Rio de Janeiro, dá mais dinheiro do que o tráfico. Caralho! Olha lá, Igor. Ah, roubo de carga. Dá mais dinheiro do que o tráfico. Vamos falar com o meu podcast. Esse ladrão, quando ele... Por que ele chegou nesse ponto do novo cangaço? Porque começou a apertar muito roubo a banco. Começou a apertar muito roubo de carga, ele precisa inventar uma modalidade criminosa nova. Aí você fala, meu, tá ruim de roubar em São Paulo. Porque a polícia tá muito firme. A rota vai derrubar a gente. O DEIC vai catar a gente. Vamos numa cidade do interior, que não tem polícia, ou que a gente pega uma polícia pequena. A gente invade em massa, estoura quatro caixas e vem embora. Então, assim, o surgimento dessas quadrilhas, infelizmente, é positivo. É positivo pra polícia, porque mostra que eles estão correndo dos crimes que tem. Então, eles têm que correr pra uma seara nova. Os modos de operância são bem próximos, né? São próximos. Atacam o DPO, atacam o batalhão, fecham a cidade a certo ponto, fazem o que tem que fazer e saem naquele... igual fosse aquela série do Netflix, né? Exatamente. Cala, cala, cala. É o ladrão, esse é o ladrão. O ladrão, ele muda. Porra, tá fácil de roubar a carga. Dá pra roubar a... não é carga, armazém inteiro, três caminhões. Ele vai roubar a carga. Pô, carga não dá pra roubar, mas tá dando pra explodir. Cara, ele vai ficar procurando oportunidade de fazer muito dinheiro. Exatamente. E ele podia usar essa inteligência pros bagulhos fodidos. Porque o cara tem muita inteligência. Você acha que o Beira-Mar é burro? Não. Você acha que o Marcola é burro? Não. Os caras são bem inteligentes, mas, infelizmente, eles utilizam a sua sapiciência, do seu intelectual, para fazer o mal. O problema não está... Por isso que eu falo. O problema não está na educação deles. O problema não está no afirmo de conteúdo. O problema está no caráter deles. Na índole deles. Sim. Do Marcola. É. Do Beira-Mar. Os caras que são caras que, por vaidade ou por vontade de... O Beira-Mar acabou de se formar em teologia. E o cara é teologia. Eu fiz teologia. É hipersubro. Você estudou teologia? É muito. É muito difícil. É muito difícil. O cara se formou em teologia. Não. Para ele comandar no PCC... Para fazer pessoas te seguirem e darem a sua vida por você, você tem que entrar na mente delas. Sim. Você não pode ser burro. Não tem como, né? Tem que entrar na mente. É uma pena que eles escolhem ir por esse caminho, né? Mas depois que escolhem... Nós temos milhões de seguidores. Nosso público é muito parecido. Você é mais paulista. É por mais que eu conheço o Brasil todo. Eu sou mais carioca. Eu não aconselho nenhum seguidor meu a virar policial militar. Hoje, praça do Rio de Janeiro. Eu sou bem honesto. É o sonho de... Eu acho que da maioria dos meus seguidores, né? Da juventude. É virar policial militar no Rio de Janeiro. Eu não aconselho por causa das condições. Eu acho que é um sofrimento muito para a família. Um sofrimento para o indivíduo. Falta reconhecimento. Eu acho que a mudança não está ali na ponta da lança. Acredito que hoje a corrupção está tão grande na alta cúpula da polícia militar que aquele cara honesto, aquele cara que quer fazer diferente, se ferra. Você também tem esse pensamento aqui em São Paulo? Você vai ficar bravo comigo. Eu vou discordar de você. Eu discordo porque eu acho que todo mundo que quer ir para a PM do Rio tem que ir. Sim, eu recomendo. E todos têm que fazer o que você fez. A gente precisa de mais você. A gente... Não, mas tem que ter gente corajosa. A juventude está aí para isso. Entendeu? O cara que quer ir, ele tem que ir e se ele ver coisa errada, ele tem que botar é para fuder. Entendeu? A gente tem que ir para a polícia. O que a gente não pode deixar de ir para a polícia. Porque os ratos continuam mandando. Tem que começar o processo de expulsão de rato. Quem é correto trabalha e o rato que corra. A gente tem que estar aqui na internet ganhando poder e crescendo para as raposas. Você sabe do que eu estou falando? Aquelas raposonas que estão lá embrenhadas lá em cima, mamando nas tetas há anos para enxotar eles. Porque se não enxotar essa podridão, não tem como fazer segurança. Pois, viva o pensamento. Tem que aposentar. Tem que pegar, sabe? Aposentar. Ó, quantos anos você tem? 55, 60? Cara, 60 não é mais na polícia. Se tu está com 60 na polícia ainda é para ter algum outro interesse. Porque tu não está com vontade de correr atrás de vagabundo. Vai dar aula na faculdade, vai desenvolver outra atividade intelectual, vai ser advogado, secretário, qualquer coisa. Mas para ser polícia, você tem que ter um motivo. Então, assim, eu acho que a gente, a molecada, a gente precisa dos melhores na polícia. Se você é muito inteligente e tem condições de ir para a USP e você quer ir para a polícia, vai para a polícia. Porque, tipo assim, o pensamento dele é foda. Foda. Respeito e posso até mudar minha concepção sobre isso. Mas, cara, o sofrimento é tão grande. O que eu passei? O que a minha família passou? Eu passar, dane-se. Eu sou responsável por isso. Agora, o que a minha família passou? Pô, tive que tirar meus pais de onde eles moravam, amavam. Meu pai, a única honra do meu pai, da minha mãe, é ter... Meu pai hoje recebe, acho que 1.200, 1.300 reais. Minha mãe é recepcionista. Minha família é bem humilde. Minha avó é pensionista, recebe, acho que, um salário mínimo. Minha família é muito humilde. Eu tive que tirar... O maior prazer do meu pai foi ter comprado, há 27 anos atrás, um imóvel que financiou, acho que há 30 anos, a vida toda, lá. Eu tive que tirar meus pais desse imóvel, que é um apartamentozinho pequenininho. Acho que é um apartamento um pouco maior do que esse estúdio aqui. É bem pequeno. Eu tive que tirar meus pais da maior honra deles, por causa do meu trabalho. E quando eu vejo a garotada falar pra mim, pô, Gabriel, eu quero ser igual o da Cunha, quero ser igual você, combater... Eu tô pensando, cara, e sua família, irmão? Será que você vai ter suporte pra conseguir suportar a pressão? A pressão. Porque não adianta nada ir entrar lá e também lembrar... Mas eu sou brasileiro e não desisto nunca. Vai pra cima, pra cima. Vai lá, chuta, denuncia, cotovelada, dedo no olho, mordida. Mas, tipo, já veio algum politicão que queria meter carteirada pra cima de você? Em algum movimento? No começo você toma. Quando você começa a ficar polícia velha e malandro, que você sabe que vai ter ingerência, você já leva a imprensa todinha junto. Entendi. E aí você leva a imprensa, político detesta a imprensa. Entendeu? Você vai dar uma cana, vai que a imprensa... Sabe que vai ligar o fulano no ciclo, vai ter ingerência? Vai que a imprensa. Quando o cara ligar, você chama a imprensa e fala, atenção, vem todo mundo daqui, ó. O fulano tá ligando pra soltar o cara. Fala com ele. Vou falar o nome dele. Isso aconteceu recentemente com o deputado estadual, Gustavo Schmidt. Pedir licença, eu ia no banheiro. Vá lá, vá lá. O que aconteceu com o Gustavo Schmidt? Gustavo Schmidt é um deputado estadual, usuário de drogas, mas fica alucinado e começa a desrespeitar todo mundo. Até mesmo os seus convidados numa festa. Ele tava fazendo festa na pandemia, aglomeração, no pior momento da pandemia, e a vizinhança querendo dormir, não conseguindo, porque três horas da manhã, aquele barulho absurdo, a polícia chegou de boa. Pô, nobre deputado. A formalidade do procedimento. Tem que abaixar o som, tudo procedimento, por favor. O cara foi e deu um soco na cara do polícia. Deu um soco na cara do cara? Caralho. Ele tomou porrada do meu antigo estúdio, que era perto dele, de Camboinhas, até a central de flagrantes do polícia. E lá dentro ainda tomou porrada do polícia. Tá errado o policial. Desrespeitou a delegada, uma delegada que hoje trabalha na 12ª DP, gente boa, trabalhadora. Menina entrou na polícia com 26 anos também, delegada, 23 anos, entrou com 23 anos, delegada, estudiosa, honesta, humilhou a mulher, porque ela é mulher e delegada. Olha que coisa horrível. Tá, João. Pela lei, eu acho que ele não deveria apanhar dentro do carro da polícia. Não, mas ele tentou, ele tentou bater nos policiais. Dentro do carro? A todo momento. Entendi. Dentro da delegacia, ele foi pra cima do policial. Sério? É. Esse cara tava com muita droga no sistema. O policial não deliberadamente bateu nele porque ele deu um soco. Entendi. Ele ficou tentando a dirigir os policiais, cuspindo, humilhando, ultrajando os policiais. E quando chegou na delegacia, tentou fazer a mesma coisa com uma mulher delegada. De 1,60m. Caralho. Ó, eu arrebentaria a cara desse cara. Sim. E recentemente isso aconteceu tem uns 6, 7 meses. E agora, semana, acho que retrasada, fez a mesma coisa. Como é que pode, cara? Isso não dá nada pra ele lá? O conselho de ética da Lerge. Tá na hora de tirar esse cara daí, né? Mas como que o conselho de ética vai tirar se eles são tudo pior? Não, mas ele é demais. Ele é demais. Deus me livre. Tu já teve alguma situação assim, que um político deu carteirada, assim? Eu já falei que ia prender o major. Na Rocinha. Na época, ele era o comandante. Eu abordei 95 motos. Saindo. Foi na época que tava a guerra. A Rocinha. A gente já abordou na saída do túnel. A gente conseguiu fechar o túnel. Mas é menos de 95 motos. De pessoas que estavam ou se associando, ou perto de se associar. Então, estavam infundadas a suspeita. Dali, 12 estavam com mandados de prisão. Salve, engano, eram 12. Que é o total da operação toda. Porque se alastrou por toda a área do 23º Batalhão. No decorrer da ocorrência ali, chamando o ônibus da PM, porque não dava pra colocar todo mundo em viatura, já pensou? Pra levar pra delegacia, fazer todo o procedimento legal. O major saiu do seu gabinete e falou que ia liberar todo mundo. Eu falei, você vai liberar, mas você vai ser preso. Porque eu vou te prender. Eu sou da PM, eu vou te prender. Porque você não tem essa autorização. Essa ocorrência é minha. Tem um monte de gente errado aqui. Eu te mostro. É só pra você ver o CTB. Tá todo mundo errado. Vindo pra fazer aqui balbúrdia. A favela tá em guerra. Serão do completo da Penha pra vir pra Rocinha. A inteligência P2 já te informou. Se você tá colaborando, dane-se. Eu vou te prender. E aí? Que que ele reagiu? Como que ele reagiu? Colocou o burro dele na viatura e foi embora. Entendi. É ser sujeito homem, pô. Que foda, mano. Assim como eu fiz com o tenente recentemente, que tentou negociar com a secretária Laura Carneiro, do Rio de Janeiro. E tentou liberar uma diretora de um abrigo que tava dando o ovo estragado pras crianças. Tentou liberar da forma mais nesclupulosa. E eu fui e chamei a corjidaria contra ele. Não deixei ele sair da delegacia. Peitei ele de fuzil. Falei que o fuzil dele não ia fazer nada. Ele e o fuzil não ia fazer nada porque não ia deixar. Porque ele tava errado. Dentro da delegacia, os policiais civis concordaram com a minha ação. Não fizeram nada. A minha equipe toda se manteve ali comigo. Ele foi pra corrigedoria.